MENTIRAS PATOLÓGICAS Uma ferramenta de manipulação dos psicopatas. A ENGANAÇÃO É A PEDRA ANGULAR DO COMPORTAMENTO SEM CONSCIÊNCIA A mentira patológica e psicopatia estão inestricavelmente ligadas. Infelizmente, a verdade acima é obscurecida por um popular e perigoso pressuposto que existe dentro da nossa sociedade, um pressuposto que ainda por cima é apoiado por pesquisas, essa suposição é, todo mundo mente. E já que todo mundo faz isso, pois a mentira é aparentemente tão universal e típica, então não deve ser tão ruim assim, certo? Errado! Sim, quase todos nós já contamos mentiras brancas para poupar os sentimentos dos outros ou com a intenção de proteger os outros. E pessoas normais também mentem para esconder a vergonha que sentem sobre coisas erradas que fizeram ou porque temem as consequências de seus erros e logo confessam a verdade envergonhadas. Mas há outras pessoas que mentem habitualmente com a intenção de enganar e manipular os outros para seu próprio ganho pessoal e não se sentem mal em fazê-lo. Na verdade, eles até se divertem com isso. Essas pessoas são mentirosas patológicas e essas são as psicopatas. Todos os mentirosos patológicos e compulsivos têm transtornos de personalidade e esses transtornos podem ser colocados em um espectro psicopático. Mentira patológica é o oposto do normal. Vou repetir, a mentira patológica é o oposto do normal. É irrelevante que os investigadores descobriram evidências de que todo mundo mente de uma forma ou de outra. Não só a maioria das mentiras é prejudicial, como mentiras psicopáticas estão além do escopo do que a maioria das pessoas pode imaginar quando se pensa sobre a mentira. Quando alguém mente habitualmente, esse padrão de comportamento está sempre conectado a outros traços e comportamentos extremamente perturbadores. Mentira é como respirar para os psicopatas e eles usam isso como uma ferramenta de manipulação das seguintes maneiras. Psicopatas mentem a fim de dominar os outros, porque os relacionamentos são jogos para eles e porque veem outras pessoas como objetos e se sentem completamente justificados em explorá-las. Os psicopatas sabem que a enganação cria condições desiguais no campo de jogo. Mentira é parte integrante da gestão de impressão que passam e do espelhamento que fazem. As mentiras permitem a psicopatas apresentar falsas imagens de si mesmos para alvos potenciais. Esses alvos perdem a capacidade de tomar decisões seguras e apropriadas. Eles entram nas relações inconscientes do perigo que está reservado para eles. Então, uma vez que o alvo está fisgado, os psicopatas continuam a usar mentiras, juntamente com uma pitada de verdade, em uma infinidade de formas para garantir que os seus alvos continuem jogando. Eles mentem para encobrir trapaças, traições pelas costas, alcoolismo, uso de drogas e, às vezes, várias atividades ilegais. Eles mentem através da evasão e ocultação de informações. Eles mentem como uma forma de gaslighting a fim de aumentar seu controle sobre seus alvos, fazendo com que estes constantemente questionem a si mesmos. Eles, muitas vezes, repetidamente, dizem a mentira máxima, que amam os seus alvos, e eles mentem apenas para se divertir. Psicopatas realmente sentem uma forma de prazer quando mentem. Ao contrário de mentiras contadas por medo ou para esconder vergonha, mentiras psicopáticas são frequentemente contadas porque trazem uma forma rasa de prazer para o mentiroso. Isso é chamado em inglês de Dupers Delight e significa mais ou menos o deleite de enganar um trouxa. Isso explica por que os psicopatas às vezes mentem quando mentir completamente desnecessário ou até quando a verdade seria mais vantajosa ou mais interessante. Psicopatas também incluem uma variedade de detalhes em suas mentiras, não só por que isso faz com que as mentiras soem mais críveis, mas também por que eles gostam de construir uma falsa realidade e fazer os outros acreditarem. Isso alimenta a necessidade de poder que eles têm e proporciona a eles um entretenimento doentio. Psicopatas mentem sem esforço algum e são muito convincentes. Psicopatas sentem prazer ao mentir porque lhes falta a gama normal de emoções humanas. Eles são vazios e entediados, eles não têm empatia pelos outros e eles não sentem vergonha ou remorso. Este vazio também permite a eles mentir sem o mínimo esforço. Eles podem olhar outras pessoas diretamente nos olhos sem pestanejar e mentir rapidamente e sem culpa alguma, mesmo quando confrontados com perguntas de sondagem e evidências de fraude, enganação que cometeram anteriormente. Também é fácil para eles negarem as mentiras, criarem desculpas e projetarem o próprio comportamento nos outros. O que é claro, uma mentira em si. Embora alguns psicopatas não se incomodem com desculpas, quer dizer, no sentido de pra que eu vou me incomodar com isso e simplesmente não pedem desculpa alguma, outros dizem o tempo todo que estão arrependidos e porque dizem essa mentira sem sentir qualquer vergonha, eles podem parecer tão sinceros. Psicopatas mentem para fazer os outros sentirem pena deles. Todos os psicopatas sabem exatamente como ganhar a simpatia de seus alvos. Eles são exploradores e por isso eles se aproveitam do desejo natural que a maioria das pessoas tem em ajudar e cuidar dos demais seres humanos. Eles usam o engano e às vezes uma pitadinha de verdade para criar uma infinidade de doenças, transtornos e problemas fabricados. Contos de pena comuns incluem doenças e infortúnios falsos, juntamente com ex-loucas, acidentes de carro, roubos para citar apenas alguns. Psicopatas geram tantas histórias tristes fingidas quantos forem necessárias, a fim de atrair os outros para seus jogos escusos, uma e outra e outra vez. A habilidade que eles têm de mentir patologicamente com tamanha facilidade e confiança torna possível para eles convencerem os outros de que um número tão implausível de tragédias é plausível, o que, infelizmente, abre a porta para uma variedade de oportunidades de manipulação e exploração. A reveladora frase de Martha Stoltz acima A enganação constitui a pedra angular do comportamento sem consciência pode ser traduzida como Mentira o cerne da personalidade psicopática. Por conseguinte, não pode se separar de outros comportamentos psicopáticos, mas a mentira está integrada completamente na forma de pensar dos psicopatas e em tudo o que eles fazem. Mentiras patológicas e habituais são o oposto do normal, como também já foi citado acima, e são sempre um sinal revelador de um transtorno de personalidade. ... ... Obrigado.